Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Juma vira onça e vai atrás de Tenório e de Renato. A filha de Maria Marruá quer vingança e decide comer os dois de uma vez só. Acontece que o velho do rio fará uma descoberta chocante que vai mudar o rumo da novela. Juma está muito triste sentindo a morte de sua mãe pela segunda vez. Juventino então comenta Juma, você não pode ficar assim, você precisa comer. Juma responde Tiraram mãe de eu, Juventino. Eu sinto uma dor aqui dentro. Tudo o que eu queria agora é descobrir quem foi que fez essa mardade. Jove pergunta Pra quê? O que você vai fazer? Você ia sair por aí grávida, feita uma louca? Nervosa, Juma rebate Eu vou matar quem fez isso. Juventino fica inquieto e muito preocupado. Com ódio nas palavras de Juma, ele sai da tapera resmungando e para ao lado de fora quando vê o velho do rio diante dos seus olhos. Preocupado, o rapaz comenta O senhor precisa conversar com a Juma, velho. O homem responde Ela deve estar muito triste com a ida da Maria Marroir. Mas eu tenho uma surpresa pra ela, Juventino. Eu tenho que contar pra ela uma coisa que vai fazer o coraçãozinho da Juma pular de alegria. Juventino interrompe e diz Isso, velho. Conta pra ela essa novidade. Ela tá falando em vingança. Se ela descobre quem foi que fez isso, ela vai fazer uma loucura. Nesse momento, Juma se levanta de sua cama e caminha até a porta. No meio do caminho, ela percebe que Juventino está conversando com o velho. Ainda andando devagar, ela sussurra para si mesma Mas o que esses dois estão conversando tão baixinho? Será que o velho sabe quem matou a mãe? Juma então continua se aproximando, mas sorrateiramente para ouvir a conversa. Se aproximando da porta, ela ouve o velho falar Você não pode deixar a Juma saber quem foi que matou a mãe dela. Preocupado, Juventino responde Eu sei disso, velho. Eu tô aqui com o coração na mão. Eu tenho certeza de que se ela descobrir quem foi, vai fazer alguma besteira. Agora que ela tá grávida, é ainda pior. Imagina! O velho comenta A reiva dela é grande. Grande demais pra controlar. Eu tô sentindo. Ela não vai saber esperar o fim do Tenório e daquele fio dele. Juma regala os olhos e fala pra si mesma Mas não é? Foi aquele mardito que matou a minha mãe. Ele tirou tudo de eu? Sem saber que a conversa está sendo ouvida. Juv pergunta Ele não tava sozinho, velho? O sábio da mata responde Juma fica vermelha de tanta raiva e começa a sentir os calafrios e arrepios da transformação de onça. Sem perder tempo, ela sai correndo. Maria vê a cena e pergunta Juma, onde você vai, menina? Com os olhos vermelhos, Juma responde Eu vou caçar Maria fica confusa e vai andando atrás dela enquanto pergunta Mas já tem comida que chega, Juma? Você tá estranha? Aconteceu alguma coisa, menina? Juma nem olha pra trás pra responder, mas fala Eu não vou caçar pra comer, não Eu vou caçar pra tirar o mal desse mundo Juma começa a correr mais rápido e pula a janela, correndo e se embrenha no mato Maria fica sem entender nada e volta pra sala Enquanto isso, Jove pergunta Mas velho, você disse que tinha uma surpresa pra Juma O que o senhor vai contar pra ela, eu posso saber? O velho responde Carmo, juventinho, essa surpresa é boa pra vocês dois Juma vai ser a mãe mais feliz desse mundo Nessa hora, Maria aparece na porta e pergunta Mas o que foi que aconteceu com a Juma? Jove questiona Como assim? Ela tá deitada Maria responde Não, ela foi-se embora pela janela falando que ia caçar De repente, o velho do rio sente um calafrio e fala A Juma ouviu nós dois conversando, Juventino Jove se assusta e grita Não, ela foi caçar A Juma ouviu nós dois conversando Maria retruca Mas por que, meu Deus do céu? O velho é quem responde Porque foi eis que mataram a família dela A Juma não pode fazer uma besteira dessa Ela não pode fazer isso, Juventino Se a Juma mata o mardito do Tenoro Ela vai carregar uma mardição A surpresa que eu disse vai virar uma mardição Jove fica espantado Ele sente um arrepio da cabeça aos pés E percebe algo terrível Muito sério ele pergunta Tem a ver com o meu filho não é velho O velho do rio encara o rapaz bem no fundo dos olhos E diz Tem sim O seu filho corre risco Sem perder mais tempo Juventino corre pra pegar o seu cavalo E tentar parar a Juma Antes que ela jante o Tenório Renato Mas antes de continuar Eu só quero te lembrar de curtir o vídeo É só clicar nesse joinha que fica aqui embaixo E aproveita pra dizer de qual cidade assiste a novela Voltando ao resumo Nesse meio tempo Tenoro está em sua sala Renato aparece na porta e diz Pai Eu preciso conversar com o senhor Tenoro responde Entra Renato Eu tava mesmo querendo falar com você É sobre a sua atitude com aquela onça Você foi muito bem meu filho Você me salvou daquele animal Eu te agradeço Você é o filho mais parecido comigo Renato fica surpreso com as palavras e comenta Eu agradeço pai Era sobre isso mesmo que eu queria falar Na hora eu fiquei meio triste Mas agora eu tô me sentindo muito bem Aquele bicho nojento Queria te pegar a gente Nada mais justo que a gente pegar ele antes Marcelo estava passando E ouve a voz do irmão O rapaz Entra na sala E questiona Eu posso saber O que vocês estão falando Cheio de orgulho Tenoro conta Eu e o seu irmão Matamos uma onça Você tinha que ver O tamanho da bicha Eu nunca vi uma onça Tão grande assim Aqui no Pantanal Renato abre o sorriso Esperando receber Os parabéns do irmão No entanto Marcelo rebate na hora Vocês ficaram malucos Como assim? Vocês mataram uma onça E estão felizes? Renato retruca Eu sabia que você ia falar uma coisa dessas Você é um covarde mesmo Nem parece meu irmão Filho do meu pai Marcelo se assusta com a indireta E comenta Do que você está falando? Você é um idiota, cara E eu é que não sei Como posso ser seu irmão Tenoro fala Chega vocês dois Não é hora E nem lugar pra isso Marcelo questiona Vocês mataram uma onça Tá certo isso Você já pensou, pai Se essa onça For aquela da Juma Renato questiona Que história é essa? Tenoro explica É apenas uma história boba local Da mãe da Juma ser uma onça Não se preocupa, meu filho Isso é só lenda Desse povo ignorante Mas parece que o seu irmão Acredita nisso Marcelo diz Não importa se vocês Acreditarem ou não O que importa É se a Juma acredita Renato cai na gargalhada E pergunta com deboche O que ela vai fazer? Vai vir atrás da gente? Deixa ela vir Eu tô mesmo precisando Tirar o atraso Aquela Juma é uma belezinha Marcelo fica em choque Com o que ouve do irmão Ele vira as costas E sai sem dizer Mais nenhuma palavra Enquanto balança Negativamente a cabeça Já Tenoro e Renato Ficam rindo na sala E continuam conversando Mal sabem eles Que do lado de fora À espreita A Juma está em forma de onça E acaba de chegar na fazenda Ela fica em algumas árvores próximas Escondida E esperando Pela oportunidade De devorar os vilões De uma vez só Enquanto isso Juventino corre O mais rápido possível Para a fazenda de Tenoro E fala consigo mesmo Não faz nenhuma besteira Juma Se você fizer O velho disse Que o nosso filho Vai correr muito risco Não faz nada Nesse meio tempo O velho do rio Ainda está na tapera Maria Bruaca Começa a ficar incomodada Com a presença do homem Pergunta O senhor não quer um cafezinho? Uma água? Não quer? Não quer? O velho não a responde E continua paralisado Maria se aproxima Balança a mão Na frente dos olhos do ancião Ele não esboça Nenhuma reação No entanto Maria fica chocada Com isso e comenta Ai minha nossa senhora Eu acho que ele morreu Com o zóio aberto Dando um susto nela O velho responde Eu não morri ainda Eu estou tentando salvar a Juma Eu estou tentando chegar nela Curiosa Maria comenta Tá Tá bom Mas por que a Juma Não pode acabar com o Tenório? Que surpresa o senhor ia contar Fala pra ela? Fala pra ela De repente ela muda de ideia Não é? Fazendo o mistério O velho responde Eu não posso te contar agora Mas se a Juma matar o Mardito Ela vai condenar o fio E a surpresa vai virar A Mardição Maria se arrepia inteira E olha com uma cara de assustada Enquanto isso Na fazenda Tenório e Renato Saem da casa principal E começam a caminhar juntos O vilão então comenta Você me provou Que tem o meu sangue Meu filho Você me mostrou Que tem o que é preciso Pra comandar Tudo isso aqui Que eu construí Deslumbrado Com o que está ouvindo Renato sorri Enquanto diz Eu sei que o senhor Teve muito trabalho pai Mesmo que tenha feito Algumas coisas Erradas Eu entendo isso Matar aquela onça Me fez ver o mundo De um jeito diferente Nesse momento Eles ouvem um barulho Na mata Tenório pega sua arma E diz O que que é isso? Outra onça? Renato pergunta Isso não é possível Será que ela quer vingança? Tenório deboche e responde É claro que não Tem muita onça Muito bicho nesse pantanal Vem Vamos dar cabo dessa também Os dois começam a caminhar Em direção a mata De onde está ouvindo o barulho Jove também acaba de chegar O rapaz desce do cavalo E caminha abaixado Enquanto se pergunta Como eu vou encontrar a Juma? E se eu encontrar ela Como onça? Como eu vou levar ela Para a tapera? Eu preciso de você Velho Enquanto isso A onça da Juma Começa a dar a volta Por trás de Tenório e Renato Eles estão indo Para o lado errado E não percebem Que o perigo real Está vindo por trás Juma só consegue sentir O ódio E sede de vingança Ela fica prestes A dar a corrida E pegar o Renato Pelas costas Com isso Ela não percebe Que o Jove Já a encontrou E está vindo por trás O rapaz fica assustado Pois não sabe o que fazer Na tapera O velho do rio Usa seus poderes E vê que a Juma Está prestes a cometer O maior erro De sua vida E matar Tenório E seu filho De uma vez só Como não tem mais tempo A perder O velho bate Com seu cajado De pastor no chão E sussurra Vorta Juma Vorta pra mim Vorta pra nós Vorta pra sua casa Juma se prepara Para dar o bote Mas de repente Ela para E seu corpo Começa a mudar Bem diante Dos olhos do Juventino Juma vira mulher novamente O filho de José Leôncio Não perde tempo E a segura forte Mas Juma se debate Enquanto sussurra Está na minha frente Eu tenho que acabar Com os dois Marditos Juventino Me sorta O problema É que Tenório para Ele ouve o barulho E se vira falando Tem alguma coisa Atrás da gente Jove percebe o perigo Ele segura Juma mais forte Que pode E diz em voz baixa Não Juma Você não pode Sujar as suas mãos O velho disse Que isso vai refletir No nosso filho Ele tem até Uma surpresa Uma coisa muito Importante Para te falar Mas você não pode Fazer nenhuma besteira Me escuta Por favor Juma percebe Que o rapaz Não está mentindo E fica quieta O problema É que Tenório E seu filho Estão se aproximando Do local Onde os dois estão Nessa hora O velho bate Com o cajado No chão Mais uma vez E diz Ajuda a Juma Ajuda a sua defensora Mãe natureza Os bois Do curral Parecem ouvir O chamado E começam A se debater Na cerca De madeira Até que eles A quebram E tem um estouro De boiada Tenório e Renato Abandonam sua caçada E saem correndo Dos bois Jove E Juma Aproveitam Para fugir O mais rápido Possível Horas depois O casal Aparece na tapera Juma ainda está Contrariada Com o que aconteceu E reclama muito Mas o velho do rio Para em sua frente E revela Carma Juma Você não perdeu Sua mãe Sua mãe Está lhe esperando Ou melhor Está esperando A sua filha Nascer Para encarnar No corpo dela Você Juma Vai ser mãe Da sua própria mãe Juma e Jove Colocam a mão Na barriga E abrem um sorriso E você Gostou dessa cena? Espero que sim Aqui na tela Está aparecendo Mais uma novidade Bombástica Sobre a novela É só clicar Para assistir Não se esqueça De que aqui no canal Tem vídeo novo Todo dia Depois da novela Fiquem com Deus E até um próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus